Olá, estamos começando o Vida em Atitude. Hoje vamos falar sobre tecnologia assistiva, soluções que melhoram a vida das pessoas com deficiência. Meu convidado de hoje é o professor do Centro de Tecnologia, o doutor Rodrigo da Silva Guerra. Tudo bem, professor? Tudo bom. Bem-vindo ao programa. Obrigado por me receber. Hoje vamos conversar então sobre essas soluções, essas tecnologias que trazem um melhor conforto para aquelas pessoas que precisam desses recursos para ter a acessibilidade que todos nós, de uma certa forma, podemos ter no nosso ambiente. Ok? Como a gente podia começar, professor, caracterizando um pouco o que é tecnologia assistiva? Bom, a tecnologia assistiva, esse termo engloba todas as soluções, que são soluções tecnológicas, tecnologia, que vem de alguma forma auxiliar as pessoas com deficiência, as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, a ter uma rotina mais próxima do que nós consideramos normal, a facilitar a vida diária dessas pessoas. Assim, a definição correta é essa, mas a gente sabe que na prática também a tecnologia assistiva ajuda pessoas que têm alguma necessidade especial, mesmo que temporária. né, casos também, pessoas em tratamento, no hospital, com alguma sequela que é temporária e ainda assim a mesma tecnologia acaba se servindo também para essas pessoas, né. Mas a rigor seria para as pessoas com necessidade permanente. Poderia se dizer que tecnologia assistiva é todo e qualquer recurso tecnológico que facilita a vida das pessoas ou que compensa alguma capacidade da pessoa? Isso. E, inclusive, assim, às vezes a gente fala tecnologia, nos vem à cabeça aparatos eletrônicos sofisticados e tecnologia também é uma rampa de acesso, um detalhe arquitetônico, um apoio de repente num banheiro para as pessoas poderem se apoiar, se segurar e tal. Então, o design de uma bandeja, né. Então, existem várias faces, assim, a tecnologia mesmo de uma forma bem geral, né. Existem projetos hoje em andamento aqui na universidade? Existem, inclusive, existem, com certeza existem mais projetos do que eu tenha conhecimento, né. A gente, a gente nota, vem notando, assim, que existem, como a tecnologia assistiva, ela engloba muitas áreas, é uma área muito multidisciplinar, né. A gente nota que existem professores de diferentes áreas, né. Não só da área de tecnologia, como também da área de saúde, de educação, trabalhando em soluções, né, para, às vezes até redundantes, né. A gente está buscando agora tentar fazer as pessoas se comunicarem, tentar se conhecer melhor, né. E quais projetos que a gente poderia nominar, assim, se existe algum tipo, algum que esteja em andamento sobre a sua orientação? Bom, nós temos agora, o nosso grupo, né, já tem alguns projetos bastante interessantes, né. Nós temos, por exemplo, um projeto de um robô de telepresença, né. O robô de telepresença, ele é um aparelho, basicamente um computador sobre rodas, né, que permite que o usuário projete a sua presença num ambiente diferente daquele onde ele está. Então, ele está, de repente, pode estar num hospital, num quarto isolado por algum motivo, mas, através daquele equipamento, visitar um lugar distante ou estar perto da família, né. Como é que seria, isso parece bem interessante, como que seria, assim, um robô? Ele é, basicamente, uma... Teria que características pra... É como uma ligação de videoconferência, né, como a gente usa hoje, é comum, costumeiro usar em casa, né, aplicativos como o Skype, como o Google tem o Hangout, tem várias marcas comerciais, outros de código aberto também, pra fazer uma videoconferência, né, tu vê o rosto da pessoa, conversa, ouve a voz, né. E a ideia é exatamente essa com o adicional de poder se mover, então, com rodas motorizadas onde a pessoa consegue, então, decidir pra onde ela vai, né. Não fica apenas sujeita a ficar num único local, mas ela pode também... Sim, mas ela vai em imagem ou vai presencial? Ela... ela... ela movimenta, na verdade, ela fica no mesmo lugar, né, ela não se move, ela tem um computador na frente dela, né. Aham, aham. Mas ela está sob controle de um outro computador sobre rodas, num outro local. E quando esse computador se mexe, ela recebe vídeo e som daquele lugar onde ela foi, né. Então, isso é... agora a gente está com um projeto com o hospital, por exemplo, onde crianças... o grupo de oncologia pediátrica do hospital, né, eles têm o problema de... algumas crianças, elas acabam ficando um tempo em isolamento por causa da fragilidade do sistema imunológico, né. Elas precisam, como parte do tratamento da quimioterapia e tal, ficar... tem um certo respaldo, né, ficar... elas ficam isoladas daí da família também, dos amigos, né, por consequência disso. E a gente está tentando trazer esse robô para o hospital para que essas crianças possam, então, sair, sem sair do hospital, sem expor a... risco à saúde, né. Através de um controle remoto, ele levaria esse robô até a pessoa, o lugar que gostaria de levar... Isso, exatamente. E teria, faria um contato televisivo. Então, inicialmente, a gente tem... começa aos poucos, né, a gente já conhece um pouco... entrou em contato com a terapia ocupacional, né, e lá eles trabalham com uma sala de jogos, as crianças, antes de irem para esse isolamento mais restrito aí, elas... tem um tempo que elas passam brincando também, e tendo atividades ali numa sala de jogos. E esse tipo de coisa leva um pouco ao futuro, né, se imaginar uma coisa futurista, né, um processo assim... ...se via muito, se vê muito em filmes e tal... É, o avatar, o surrogate, né, existem filmes a respeito. Que distância a gente está disso? Olha, eu acho que a gente está bem mais próximo do que parece, né. A tecnologia já é bem impressionante que tem por aí. Estrapolando um pouquinho, além da Universidade Federal de Santa Maria, que tipo de exemplos... Nós temos hoje, olha, em nível comercial, né, tem um aparelho que está ganhando bastante notoriedade, é um óculos de realidade aumentada, que foi recentemente aí, está sendo desenvolvido, foi recentemente lançado aí, né, é o óculos Rift, né, é um óculos, assim, que ele tem... Dá um campo de visão igual do olho humano, né, então tu não enxerga a borda da tela, não é como se tivesse uma telinha lá na tua frente, né, e ele responde ao teu movimento de cabeça de uma forma muito rápida, que tu não percebe, assim, um atraso, né. Então tu consegue, através dessa tecnologia, a imersão da pessoa no jogo, né, principalmente esses jogos de videogame, né, e já se vê aplicações dessas tecnologias para também tecnologia assistível. Eu vi, por exemplo, uma senhora que estava com câncer já em estado terminal, ela não podia sair ao sol e tal, e através desse óculos ela podia, então, visitar a Itália, né, e conhecer, ver borboletas, né, estar ao sol, ao campo. Ah, mas somente a imagem também seria um... Nesse caso, só a imagem, né. Eu pensei, a gente havia entendido que a pessoa usando na vida presencial, ela teria uma amplitude da percepção do campo de visão dela, mas não, é uma imagem que é projetada. Uma imagem projetada, mas uma imagem que tem uma imersão, né, é uma imagem que tu não vê borda, uma imagem tridimensional, né. E daí, pelo outro lado, a gente consegue também, há câmeras, né, e formas de se digitalizar o mundo real, então, unindo os dois, né, a gente tem, então, como fazer a pessoa se sentir imersa num mundo alheio ao que ela se encontra no momento, né. É, ouvindo o alcance dessas tecnologias, assim, a gente fica pensando se é possível fazer uma diferenciação entre o que a gente está denominando tecnologia assistiva de um recurso de ampliação, um recurso tecnológico de ampliação da sensopercepção, mas não mais para suprir, né, uma possível defasagem, mas sim um ganho a mais. Existe um limite nisso? É, é bastante interessante isso, na verdade, há uma linha tênue ali que divide o que é apenas suprir o que seria uma necessidade especial e ir além, né, na verdade, ampliar as habilidades da pessoa, né. Inclusive, se viu isso já em Jogos Olímpicos, aí, onde artefato para corrida, né, os tipos de próteses que existem hoje com molas e elasticidade que permitem, assim, o atleta desempenhar, daqui a pouco, eu não estaria surpreso se o atleta paraplégico, né, o atleta com o membro amputado desempenhasse até melhor que o atleta com os membros naturais, né. Pela qualidade dos recursos tecnológicos. É impressionante, né. Eu vi alguma coisa nesse sentido nas últimas Olimpíadas, realmente passaram algumas imagens desses atletas. E tu pode regular a tua altura, o peso, tá tudo sob controle, né, é um aparelho feito para aquilo, né, para aquele... É, hoje se fala muito sobre esse desenvolvimento tecnológico, né, inclusive esses dias, eu estava lendo, não me recordo exatamente aonde, que você carrega baterias de aparelhos com a própria energia do corpo, né, então são coisas que hoje nos surpreendem, né, por isso veio essa pergunta, no sentido de que se haveria uma cisão, né, uma diferenciação entre aquilo que é recuperativo, vamos dizer assim, né, e aquilo que é simplesmente para ampliar. Não, eu acho que, claro, no início a motivação é, inicialmente, porque a tecnologia ela começa devagar, né, toda tecnologia, geralmente, né, a tecnologia começa num ponto onde ela não é, ela é limitada, né, então se tu vê as soluções para tentar se dar um pouco do que é a visão para um cego, o que é a audição para um surdo, etc., começaram de forma modesta, né, mas à medida que a coisa avança, chega-se a um ponto onde é possível até se além do que é a capacidade da pessoa que se diz normal. O que é normal, todos nós somos limitados, de certa forma, né? É, é verdade. Eu fico pensando na Copa do Mundo, está previsto na Copa do Mundo, não parece que na partida inicial ou em algum momento? Isso, pontapé inicial, né? Um pontapé inicial por alguma pessoa que não tenha movimento, não é? Isso, isso. A executar esse movimento por meio dessas tecnologias. Como é que isso é possível? É, o professor Nicolelis, né, ele lidera esse grupo, ele é da área de neurociência, né, e até me espantou bastante que eu sou um professor da área de robótica, um professor da área de neurociência fazendo um exoesqueleto e tal, mas é realmente aquilo que a gente falou no início da entrevista, né, como essas tecnologias são realmente multidisciplinares, né? E ele trabalha com leitura de sinais de EG e de sinais de EMG também, né, sinais nervosos da pessoa. O que é? Sinais EG e EMG? É, o EG são sinais, de forma bem corriqueira, são sinais do cérebro, né, e o EMG musculares. Então, dependendo da situação, tu trabalha com sinais musculares, às vezes a pessoa teve um membro amputado, mas tem algum tipo de ainda sinal muscular que pode ser aproveitado, por exemplo. Em outras situações, tu usa diretamente sinal do cérebro, né, como eletrodos no cérebro e tal. E nós temos aqui também, na Universidade Federal de Santa Maria, professores, o professor César Rodrigues, é um que trabalha com esse assunto, né? Neurociência e robótica. Isso. E é bem interessante o avanço, onde antigamente se tentava fazer a máquina aprender e a máquina tentar decifrar o sinal, né, do cérebro. A gente, recentemente, se vê uma mudança de foco, onde se aproveita a própria plasticidade do cérebro, né? O cérebro, ele é muito adaptável, muito plástico, ele aprende muito facilmente. E o cérebro, então, se adaptar à máquina e a pessoa aprender a controlar a máquina. Então, o professor Nicolélides ficou famoso aí com experimentos onde ele usava primatas, né, pra controlar braços robóticos e fazer algumas atividades e tal. Quer dizer que ele é ligado diretamente na estrutura cerebral. É, é. Tipo... Mas dá pra fazer de forma não invasiva, hoje em dia, com eletrodos externos também, né? É? E como seria isso? Qual é a diferença? São eletrodos. São eletrodos que... Que captam essas mesmas energias. Isso. É. E o cérebro aprende a trabalhar com esses instrumentos. Potencial eletromagnético, né? Mas porque ele recebe um feedback quando ele faz o movimento e reconhece o que é o seu nome? Olha, também. Por enquanto, né, muitos têm se concentrado ainda na direção cérebro-máquina, né? Mas já existe algum trabalho no sentido de tentar devolver o senso de tato ou de, né, sentir se tá frio, se tá quente, o feedback muscular, a postura também, né? A tensão, a prensão. De volta pra pessoa também, né? Mas isso ainda tá engatinhando. Já é bem evoluído é o sentido cérebro-máquina. O sentido máquina-cérebro ainda tá um pouco deixando a desejar, né? Mas é uma evolução fora de série, né? Muito surpreendente esse tipo de evolução tecnológica. Quer dizer que, de uma certa forma, a interatividade entre máquina, cérebro, ou seja, sujeito de uma certa forma robótico, estaria havendo uma integração quase que no caminho de perfeição, vamos dizer assim. É, a gente tem notado melhor a fantástica resolução e integração entre esses artefatos, esses equipamentos artificiais e o biológico, né? E é uma coisa que a gente nota até, claro que nos chama atenção quando se fala de eletrodo na cabeça de alguém, mas assim, a tecnologia que nos permeia, um celular, um tablet, um... computadores, né? São coisas que a gente, elas entram na nossa vida e nos modificam também, né? Claro, completamente. A gente passa a usar capacidades, nesses, no caso, não tem uma ligação direta no sentido de fios ou eletromagnéticas, não é? Mas a gente usa capacidades que não se usaria. E são extensões da nossa capacidade, né? Tanto que eu digo que hoje em dia o celular, ele é destruidor de argumentos, onde antigamente a gente ficava na dúvida, né? A gente dizia, ah, qual é a capital de tal país ou, né? Que ano que aconteceu, não sei o quê. Hoje tu vai lá, né? Rapidinho, tu faz uma consulta e resolve um argumento, né? E que habilidades... Muda a dinâmica social, muda a nossa forma de lidar com informação, né? O conhecimento deixa de estar armazenado no sentido livro, biblioteca... Ele está disponível a qualquer momento. Disponível a qualquer momento, a qualquer hora, né? Para qualquer pessoa que tenha acesso a esse tipo de instrumento. E a gente, na hora que, principalmente nós que lidamos também com educação e com, né, na universidade, que é um veículo de formação, né, também, a gente tem que pensar no nosso aluno, né? O nosso aluno que vai ser um profissional daqui a cinco anos, se ele entra hoje, daqui cinco anos, seis anos. Então, não é apenas hoje, mas, assim, no futuro ainda, né? Ele vai ter tudo isso disponível ali. Então, será que ainda faz sentido tu decorar, tu saber até que ponto é necessário tu memorizar ou... Ou ter condições de acessar. Exatamente. Saber buscar, né? Saber discriminar o que é uma fonte segura de informação, uma fonte... É, isso é uma transformação no sujeito profunda, não é? E eu fico... falamos um pouco, mas não falamos muito sobre o exoesqueleto. O exoesqueleto que se diz, não é? É, eu chamo de exoesqueleto, mas acho que é um... O exoesqueleto externo, que a pessoa veste de uma certa forma. A gente vê isso em algumas reportagens, assiste muito em ficção, né? Isso. Em que estágio nós estamos? E quando eu pergunto, assim, em termos de tecnologia em sentido geral, porque a gente já vê muitas reportagens que as pessoas parecem que vestem uma espécie de móvel eletrônico, com rodas, e conforme o movimento do corpo, para a esquerda, para a direita, a pessoa vai dirigindo o seu andar, a direção, né? Isso até que ponto está sendo, de fato, desenvolvido e acessível? Já existe produto comercial, inclusive, né? Exoesqueletos. Claro, como muita coisa, né? Ele começou na ficção, eu tenho a impressão que talvez um dos primeiros grandes, assim, divulgadores dos exoesqueletos foi o filme Alien, né? Alien, né? Onde a personagem principal, ela vestia, ela era uma operária, ela levantava caixas e tal, era uma mulher levantando pesos enormes com uma máquina dessas, né? Mas, assim, no mundo real eu vi um avanço grande no Japão, na época que eu morava lá, inclusive, eu vi isso aí evoluir bastante, né? Empresas grandes, como a Toyota, como a Honda, né? Investindo em soluções desse tipo, visando a população idosa, porque no Japão a idade, como todo mundo, né? Mas, principalmente no Japão, a idade vem avançando, né? E as pessoas precisam de algum tipo de auxílio, então, para locomoção, para movimentar pesos, etc. Em contrapartida, eu vi nos Estados Unidos a versão militar da coisa também, né? Então, nos Estados Unidos... Que contraste tu tirou dali? Isso em várias áreas, eu notei isso, é bem nítido na robótica, na tecnologia assistiva, esses dois viés, né? Essas duas abordagens, né? Enquanto nos Estados Unidos se vê muito a aplicação militar, e a coisa mais agressiva, mais, assim, mais forte, mais industrial, né? No Japão é uma coisa mais voltada ao lar, ao idoso, né? Uma coisa mais passiva, mais amigável, um pouco menos agressiva. Esses dois exemplos que você traz, dá para dizer que um é a extensão, quer dizer, é ampliar a capacidade, no caso destrutivo, e o outro realmente é de assistência, né? É, mas ambos são faces da mesma tecnologia, né? Pois é. A mesma tecnologia. Então, se usam daí motores elétricos, e algumas vezes hidráulicos também, né? E se amplia o movimento da pessoa mesmo. Hoje já é possível se ter atuadores, né? Que sentem pequenas variações de força, elas conseguem daí acompanhar o braço. E, inclusive, em alguns momentos, se vê também a aplicação desses leitores de EMG, né? Para ler a atividade muscular, né? E fazer isso. De certa forma, é o que o professor Nicoleles também está tentando fazer para a abertura da Copa, né? É um exoesqueleto, mas que vai, daí, não vai ampliar o movimento, porque é uma pessoa que não tem o movimento, né? Ele vai, de alguma forma, criar o movimento a partir de algum tipo de comando... De como a cerebral. Interessante isso, assim, né? De uma certa maneira, assim, quando se fala em tecnologia assistiva, voltando à definição inicial, é no sentido de colaborar ou levar soluções para aquelas pessoas que têm algumas limitações, né? Centros perceptivos, locomotores, enfim. Sim. Para os cegos hoje, que tipo de ajudas eles poderão ter no sentido de poder percorrer um centro da cidade, um deslocamento de maior distância? É, infelizmente, para o cego a coisa ainda não avançou como a gente gostaria, né? Eu tenho visto, assim, um avanço tremendo em implantes para surdos, né? Mas implantes nesse nível para cegos, né? Existem, mas ainda são muito baixa resolução, protótipos, né? Mas existem avanços, né? Inclusive implantes de retina, etc. O que existe também são artefatos externos que auxiliam, daí, a detecção de elementos, de estrutura, por exemplo, saber se tem uma escada na tua frente, uma parede, né? Ou bengalas. Um ambiente inteligente seria. Tomando a forma já de coisas que o cego usa, como uma bengala com algum tipo de sonar, né? Para detectar distâncias de forma mais precisa, coisas desse gênero, óculos, e esses tipos de... com câmeras embutidas, né? Inclusive nós temos agora um projeto, um aluno meu, Daniel Cai, começou a trabalhar com detecção de faixa de pedestres, né? Para cegos. Um trabalho que a gente começou lá com a Unisc, professor Pablo, e um aluno de mestrado dele, o professor... o aluno Charles Noy, né? Que começaram, e a gente está colaborando com eles, para tentar desenvolver um detector de faixa de pedestres, né? Como seria isso? A gente pensa na pessoa que tem algum tipo de dificuldade visual, talvez... Porque para a baixa visão já existe alguns computadores, alguns programas de computadores que aumentam as letras, que aumentam as imagens, que tem um contraste diferenciado. A gente pensa na pessoa na rua, né? No trânsito, vai atravessar a rua para ela saber se há uma faixa de pedestres na frente dela ou não. Esse nosso projeto é bem limitado, é bem focado nesse assunto em particular, né? Mas a gente tenta... A gente vai comendo pelas bordas, né? Aos poucos adicionando novas funcionalidades e tentando ampliar isso aí, né? A gente vê também avanços tremendos hoje em dia em carros que dirigem sozinhos, né? Inclusive, eu lembro de ter visto já um vídeo desse carro famoso do Google, né? Onde um cego embarcava, é claro, com o acompanhante do lado, mas o acompanhante em nenhum momento tocou o veículo, ele dizia para onde ele queria ir e o veículo levava ele, né? E eu tenho a impressão, né? Que a gente está chegando perto dessa... dessa... dessa realidade, né? Já vi futurologistas falando que os jovens já dessa geração, os bebês nascidos hoje, quando adultos já não vão mais precisar dirigir. Eu não sei se é verdade ou não, mas é uma... O caminho é esse, né? Que a máquina cada vez mais vai estar sob controle do ser humano, sem dúvida nenhuma, né? Professor, e como é que é trabalhar nessa área, assim, de tecnologia assistiva, no sentido de propiciar esse recurso às pessoas? É, eu sempre gostei muito, assim, me motivei muito com... me interessava robótica, né? Eu, no exterior, trabalhei com robótica e no Brasil eu fiquei um pouco perdido, porque não é uma área que tem muito fomento à pesquisa no Brasil, né? Mas, para minha surpresa, descobri que tudo que... Praticamente todas as tecnologias que eu conhecia, né? E até mais, na robótica, se aplicavam à área de tecnologia assistiva e vi, assim, comecei aos poucos, né? Trabalhar com isso e vi que é uma área que gratifica muito, né? Porque tu não apenas tem o prazer de trabalhar com uma coisa que gosta, no meu caso, né? Com as tecnologias ligadas à área de robótica, né? Mas também tu vê... Tu vê o avanço, a satisfação de resolver um problema onde uma pessoa enfrenta uma dificuldade, né? De melhorar a vida de alguém, né? Isso aí é assim... É um melhor pagamento que a gente tem. A gente poder ver, assim, a tua criação, de alguma forma, mudando a vida de uma pessoa, né? Então, provavelmente pessoas que estejam nos assistindo e se ajudaram a área de saúde já tenham descoberto isso mais cedo, né? Eu demorei um pouco mais, mas hoje não largo mais. Eu gostei muito, assim, dessa... Toda a tecnologia, de uma certa forma, é para o ser humano usufruir, né? Não tem como não ser. Mas há uma aproximação desses seus projetos com o núcleo de acessibilidade hoje na universidade. Isso. Então, nós começamos aí com um grupo de professores, né? Vendo essa... Aos poucos, a gente foi descobrindo vários, vários focos isolados onde pessoas trabalhavam já com tecnologia assistiva, cada um com seu viés, né? Então, a gente... Dentro do centro de tecnologia mesmo, colegas, às vezes, prédio do lado ali, eu não sabia, né? E buscando um pouco mais, descobrimos também na saúde, na educação, né? Em várias áreas aí, gente interessada no assunto. Então, a gente começou, então, a discussão de... No sentido de tentar formar um núcleo que permitisse, assim, integrar e catalogar e ajudar essas pessoas a se conhecerem, né? Fazer o pair matching, assim, onde, de repente, alguém que tem interesse que seja da área de saúde e possa encontrar um parceiro na área de tecnologia e juntos buscarem... Como professor de neurociências e a robótica, o exemplo que falávamos antes. Por exemplo. Ótimo. Essa interdisciplinaridade, assim, não é? E o órgão mais próximo disso que existe hoje na universidade é realmente o núcleo de acessibilidade, porque é o núcleo formado para realmente dar auxílio às pessoas com essas necessidades especiais, né? Então, a gente está buscando hoje integrar, então, essa ideia da tecnologia assistiva junto ao núcleo de acessibilidade, né? Para que ele tenha mais essa faceta. O núcleo de acessibilidade, de uma certa forma, e o desafio para a solução. O núcleo de acessibilidade está perto das pessoas que têm o problema, né? E é uma parte essencial de desenvolver a tecnologia, não é só a tecnologia pela tecnologia, mas sim buscar atender as pessoas que têm necessidades reais, né? Então, a gente está tentando formar aí um... A gente tem uma ambição de fazer algo bem tangível, né? Bem prático e voltado realmente às pessoas que têm as necessidades práticas do dia a dia, né? Tecnologias que a gente sabe que existem, mas que ainda não foram exploradas em todo o seu esplendor, assim, né? E a ideia seria trabalhar, então, com alunos e com servidores, em geral, da universidade, inicialmente. É, nós temos projetos daí de pesquisa, né? E de extensão. E a gente não tem ainda nada no momento em educação, mas a gente também pretende ajudar, por exemplo, a casos de professores com necessidades especiais, de alunos também, né? Então, junto com o Núcleo de Acessibilidade, tentar dar um... prestar um auxílio a essas pessoas, né? Sempre buscando também desenvolver tecnologias, publicar e... provocar um auxílio mútuo entre essas múltiplas disciplinas aí, né? Onde as pessoas se unem, a gente tem mais força, né? A gente tem mais... vai mais longe, eu acho. Então, com certeza, né? Esse é o objetivo. Juntos faremos mais, né? Essa ideia é constante. Bom, professor, estamos encerrando o nosso programa. Agradecer a sua presença aqui no Vida e Atitude. Muito obrigado por me receber. Trazendo um tema importante como esse, que é a tecnologia assistiva. Esforço constante para melhorar condições, ou criar condições para que as pessoas melhorem o seu desempenho social, né? Inclusive, acho que facilitando muito a inclusão. E Vida e Atitude vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Parapapara